Fala galera, mais um vídeo que eu faço com mais um vídeo no canal, um vídeo de hoje é outro vlog e não me mata, não me matem, porque eu parei de postar vídeo porque não tem bola, semana de prova. O meu amigo tá na minha casa, aqui ó, esse é o Luiz, ele tá com a mão coisada, aí ele tá jogando subnáutica, ele tá jogando subnáutica, e a gente tá aqui sozinho em casa, aproveitei pra começar a gravar vídeo, meu cachorro tá latindo, a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Eu vou pular do clé, eu vou pular do clé, você tá na escola, e aí você fala assim, finalmente férias, você pode fazer tudo o que você quiser, só que quando você vê você, você não faz nada, você só fica... É, só fica no computador, não, é então, não tem nada pra fazer aqui. É, vamos dar um tour pela minha casa? Mas eu quero jogar! Depois você joga! Peraí gente, calma aí, rapidinho. Tamo aqui ó, é, eu e o Luiz estamos aqui, ele tá dançando, o Luiz. E o que que a gente vai fazer aqui? Eu também não sei, mano, mas a gente tô aqui com a minha minha vaca. Aqui minha vaca, 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 aqui minha vaca. Ai meu Deus do céu! Ela tá se... Olha lá. Foi assassinada aqui. Ela tá aqui, bolsinha aqui, essa bolsinha aqui. Então aqui ó, vocês ouviram essa voz, quem que é? É meu pai. Tá, tá, tá uma sombra, tá, tá ruim de gravar aqui. É, esse é o José, vem cá José. O José já apareceu aqui no vídeo do canal. Se tiver ruim a sombra é porque é, que é, que é uma sacada. O prédio. Esse é meu pai, é uma pessoa, ele é, ele é, ele é muito bravo. Não sei se pegou direito, tá, esse é minha mãe. Ela é feia. Essa vai ser a tampa e meio do vídeo. Vamos lá. Agora, aqui é uma porta, não entre. É o meu quarto, tem que bater. Olha, o quarto é meu. O que que tu tá jogando? Subnáutica? É, eu tô. Aqui é o banheiro, é pouca coisa. Se vocês quiserem eu faço 24 horas no banheiro. Eu, 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 eu não, eu não vou copiar não de ninguém. Eu só, se quiser eu faço. Porque amanhã é domingo. Domingo não tem nada pra fazer, então eu faço. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. É, o que mais? Aqui é o meu quarto. Caminho aos quadros aqui. Uma hora que eu gravei em uma parte. Não sei, não sei, não sei, não sei. E a minha mãe tá aqui, ela, ela tá parada. Eu tô seguindo ela. E aqui é um quadro da família. Aqui é a minha vaca, a minha mãe, a minha vaca, a minha vaquinha, ok. Essa é a minha bebê vaca. Aparece o vaquinha, 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 vai o vaquinha. Pera aí, rapidinho. Não! Maldição! Cantando, não tá ligando. Não tá ligando, mano. Eu apertei o botão. Eu quero jogar. Ó, eu vou ficar mandeiro, ó. Mano, esse vídeo devia chamar qualquer coisa. Porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí, tem um bicho voador aí. Uau. Eita, tinha um bicho voador lá. Não tem nada pra fazer aqui. Aqui é o banheiro. Olha, é um banheiro. Já mostrei esse banheiro. Aqui é uma coruja que tá caída no chão. Aqui é um quarto de casal do meu pai. Ilumination! Tão me chamando aqui. Pera aí, rapidinho. Pá! Uma coisa que você não descobriu... Eu sei que tem um kit médico aí. Eu não sabia. Eu sei, você não sabia? Eu não tinha nem visto. Ah, Gabo. É, o estúdio está totalmente bagunçado. Porque tem um santinho ali, ó. Queria aquela personinha ali, ó. Não! Eu tô totalmente no feijão. Eu sei. Você é um bosta. É, não tem nada pra fazer aqui. Calma, 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 calma. A gente vai lá pra baixo. Vamos lá pra baixo? Eu vou lá pra baixo. Eu vou pegar uma roupa e vou lá pra baixo. Aí eu mostro pra vocês o que que tem lá embaixo. Beleza? Então, pera aí. Rapidinho, tá? Até daqui a pouco que vai dar um segundo aqui, ó. Salar de Deus, ó. Apertei já. A gente tá aqui descendo no elevador. Tá aqui o elevador. A gente tá esperando abrir a porta. Eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Eu vou primeiro. A gente vai voltar comigo. Não. Mano, tá mó desfocado. A gente não tá descendo aqui no zero, estrelinha. Que é a área, mais ou menos, de lazer. Aqui é um sino que não pode tocar. Que faz marco de vaca. E para de correr aqui. Quando a gente chegar lá, a gente volta. Quando a gente chegar lá, a gente volta, tá? Estamos aqui. Eu sou livre! Eu sou livre! Meu, tá muito sol. Tá muito sol, velho. Eu vou lá de qualquer jeito. Vamos lá. Nossa, mano. Oi, iluminação. Mano, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada aqui, velho. Eu vou dar um pause rapidinho, tá? Pra ver se algum ângulo melhora aqui, tá? Pera aí. Aqui já tá melhor que o sol. Cadê o Luiz? O Luiz sumiu. Corre, negado! Mesinha? Acordado deve estar muito ruim. Entrando aqui dentro, temos um escorrega nos gigantes. Que coisa é energia solar, velho. Vamos subir aqui? Mano, tem um choque. Mano, tem um choque, seu retornado. Velho. Mano. Ai, velho. Vamos pegar uma vistinha daqui, peraí. Olha aqui que vista bonita. É uma parede. Descansa, descansa, descansa. Deixa eu passar do sol. Ai, eu vou. Mano, tá injusto que eu tô de câmera. Eu tô de câmera, mano. Não vale. Ó, vontade de ter aquelas câmeras de colar na cabeça e aí fazer os parkourilhados. Peraí, segura aqui a câmera, Luiz. Segura aí, vou tentar fazer um negócio de parkour aqui. Me grava. Por favor, dá certo. Não, se uma vez eu quase quebrou ele. Gente, eu não vou gravar ele. É assim, você tá gravando? Claro que sim. É fácil. É, fácil. Entendeu? Entendeu? Ó, tô gravando totalmente. Tô gravando. Vem cá, galera. Tá aí. Tá, tá, ó. Eu gravei, eu gravei. Eu gravei, eu gravei. Agora pode pegar? Eu gravei, eu gravei. Eu gravei. Eu gravei. Eu gravei. Eu sei que você gravou. Eu gravei. Eu gravei. Você não pode não, né? Não. Ah, tá. Tá. Aqui tem você. Palito. Eu gravei. Eu gravei. Eu gravei. Eu gravei. Ah, tá. Eu gravei. Eu vou gravar vídeos Por quê? Porque eu tenho que lançar Espera aí Aquelas fotos A mão não vai cagar Estou tirando foto? Estou tirando foto? Espera aí galera Então Esse é o final do vídeo galera Você gostou? Dá like Se inscreve no canal Compartilhe Dedo de véio Falou galera, falou e fui!